Papai, não quero mais te deixar Não quero mais te abandonar Eu só quero o que vem de lá Papai, não quero mais te deixar Não quero mais te abandonar Eu só quero o que vem de lá Vem, vem sobre mim, Deus Faz o teu querer e a tua vontade E a tua vontade Eu tô cansado de errar Eu tô cansado de falhar Eu só quero obedecer Eu só quero obedecer Vem, vem sobre mim, Deus Faz o teu querer e a tua vontade E a tua vontade Eu tô cansado de errar Eu tô cansado de falhar Eu só quero obedecer Eu só quero obedecer Tchau Tchau Tchau